Revoltada e com vergonha dos parentes e amigos, essa mulher afirma que teve um prejuízo de 600 mil reais. Ela juntou as economias pessoais e ainda convenceu os amigos e parentes a investirem numa espécie de pirâmide financeira, criada por esse casal Jean Saba Matraque Filho e Vanessa Florentino Almeida. O casal, que nessa foto aparece abraçado numa igreja e que está desaparecido, criou a empresa Mega Invest Investimentos de Capitais e convenceu centenas de pessoas a investir no negócio, prometendo rendimentos de 5 a 10% ao mês. A mulher teve contato com a empresa através do filho dela, que viu a propaganda na internet. Começou investindo 5 mil reais e como recebeu os rendimentos no primeiro mês, ela decidiu não só investir mais dinheiro, mas também convenceu várias pessoas a fazerem altos investimentos. Ele pagava em cima do que ele ganhava, mostrava relatório, mostrava a operação na bolsa, tinha um menino que trabalhava com ele, que a gente tem acesso também, trabalhou com ele muito tempo e as pessoas foram colocando dinheiro. Tenho amigas que colocou e eu dei o aval, que estou pagando para os meus amigos o dinheiro que colocaram. Além de investir 600 mil reais no negócio, a mulher ainda alugou esta sala de propriedade dela, que fica na rua 144, no setor Marista, onde Jean e Vanessa montaram o escritório da Mega Invest. Para alugar o imóvel, o casal teria exigido o escritório mobiliado. Pouco tempo depois, Jean e Vanessa deixaram o escritório, sem pagar o aluguel e ainda teriam levado equipamentos do local, aumentando ainda mais o prejuízo da dona do imóvel. Aqui ele ficou um mês, e junho, junho e julho. Agosto eu já tinha saído. Aí eu tive notícias que ele estava em Patos de Minas, porque eu também sou de lá, e que ele estava dando curso e fazendo o pessoal investir lá, igualzinho fez aqui. Nas redes sociais, Jean Matraque se apresenta como especialista na bolsa de valores. Jean é filho do médico Jean Saba Matraque, já falecido, e que dá nome a um hospital da cidade de Bela Vista de Goiás. As supostas vítimas fizeram depósitos na conta de Vanessa, mulher de Jean, em valores como 5 mil, 20, 50 e até 300 mil reais. Apesar dos investidores apontarem Jean como negociador, era a mulher dele, Vanessa, quem assinava quase todos os documentos, tanto contratos como promissórias. Esse analista de logística também afirma que foi vítima de Jean Matraque e Vanessa. Ele conheceu o casal através de postagens feitas em redes sociais. O analista investiu 20 mil reais na Mega Invest. Jean e Vanessa prometeram pagar 4% de rendimentos ao mês, e ao final de um ano, o valor investido seria devolvido sem nenhum desconto. Por cinco meses seguidos, os rendimentos foram pagos. Mas depois, Jean e Vanessa sumiram, deixando os investidores do prejuízo. A gente fazia investimento com ele e tinha um rendimento mensal. Qual era a promessa dele? No meu contrato, eu fiz um contrato de 12 meses com um rendimento de 4% ao mês. O analista de logística afirma que assim que Jean e Vanessa deixaram o escritório no setor marista em Goiânia, ele e um amigo começaram uma caçada ao casal, que foi encontrado em Patos de Minas, em Minas Gerais. Diante de algumas supostas vítimas, Jean e Vanessa afirmaram que um sócio tinha sumido com o dinheiro dos investidores. Só que o casal estaria levando uma vida de luxo na cidade mineira. A conversa dele foi que ele tinha um sócio, entrou em sociedade com um rapaz, e esse sócio dele que sumiu com o dinheiro, no caso deu um cano nele, segundo ele. O problema foi com o sócio, mas aí também a gente descobriu que era tudo mentira. E quando eu encontrei ele lá em Patos de Minas, ele estava andando num carro importado, avaliado em 150 mil reais, que estava no nome da mãe dele, o carro. Descobri isso também. Esse é o contrato assinado entre Jean, Vanessa e os investidores. É um contrato de prestação de serviços, de assessoria e consultoria para operações de Forex e Bolsa de Valores. No contrato consta que o depósito inicial deveria ser feito na conta de Vanessa Florentino Almeida, sócia diretora da Mega Invest Investimentos de Capitais. Os comprovantes mostram que os depósitos realmente foram feitos na conta de Vanessa. Ela foi quem assinou a maioria dos contratos. Além dos contratos, Vanessa Florentino também assinava notas promissórias como representante da Mega Invest. Jean e Vanessa se apresentavam como sócios de duas empresas de investimentos, a Mega Invest e a Bilion Investimentos. Vanessa assinava pelas duas empresas. Essa nota promissória comprova um investimento de 300 mil reais em abril de 2019. Todos os contratos assinados entre Jean e as supostas vítimas foram registrados em cartório. Era uma forma de passar a impressão de legalidade do negócio. O que chama a atenção é que todos os contratos foram feitos em nome da empresa chamada Mega Invest Investimentos de Capitais. Fazendo uma pesquisa na Receita Federal, não encontramos nenhum registro em nome dessa empresa. Continuando a nossa pesquisa, descobrimos que Jean e a mulher Vanessa utilizavam o nome de Mega Invest, só que os CNPJs que eles utilizavam eram de empresas abertas por ele, na área de venda de alimentos como ambulante. Uma dessas empresas, a Food Drinks, que está em nome do Jean, foi registrada aqui nesse prédio, que fica no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Esse prédio é onde a mãe do Jean mora. Vários credores já estiveram no prédio tentando falar com a mãe de Jean, a advogada Dirce Ribeiro Matraque, mas ela teria se recusado a falar com as supostas vítimas do filho e da Nora. Ela também não atendeu nossa ligação. A empresa registrada no endereço do prédio está em nome de Jean Saba Matraque Filho e tem como nome de fantasia Food Drinks & Passion e foi criada para atuar com serviços ambulantes de alimentação. E não com mercado de investimentos. Repare que na Receita Federal, a empresa de Jean, mesmo sendo na área de alimentação, tem MEI em nome da Mega Invest. Em outro CNPJ, que também aparece em vários contratos, como sendo da Mega Invest Investimentos de Capitais, na verdade, segundo a Receita Federal, pertence a uma empresa em nome de Vanessa Florentino Almeida, que tem nome de fantasia de Vanessa Foods. O ramo de atividade da empresa também não é o de investimentos, mas serviços ambulantes de alimentação. Uma terceira empresa teria sido usada pelo casal Jean e Vanessa para documentar a captação de investimentos. É a Bílio Investimentos. Nesse recibo, aparece o CNPJ como sendo da Bílio. Mas da Receita Federal, esse CNPJ pertence à empresa V Florentino Consultoria e tem como atividade principal serviços combinados de escritório e apoio administrativo. A V Florentino tem como sócia Vanessa Florentino Almeida, mulher de Jean Matraque. A empresa V Florentino foi registrada na rua 144, no escritório do setor Marista, de onde o casal fugiu sem pagar o aluguel. E a todo momento surgem mais investidores, se dizendo vítimas do casal Jean e Vanessa. Esse engenheiro agrônomo não esconde a revolta diante do prejuízo de quase 100 mil reais. O mais agravante de tudo, Dolores, o pior, é que o cara está solto, o cara está andando de Volvo avaliado em mais de 100 mil reais. Ele foi visto em Goiânia, ele foi visto em Uberlândia, você entendeu? Então, assim, eu gostaria de pedir que a imprensa tenha o poder, tanto na polícia quanto no judiciário, de ter um mandato de prisão para pôr esse cara na cadeia. A exemplo das outras supostas vítimas, o engenheiro também teve contato com a Mega Invest através das redes sociais. O engenheiro foi convencido a investir 100 mil reais no negócio. Acreditando que iria lucrar mais de 10% ao mês, ele pegou o dinheiro emprestado com um amigo e depositou na conta de Vanessa. Jean e Vanessa pagaram no primeiro mês 12% de rendimentos, o que totalizou 12 mil reais. Depois, o casal desapareceu, deixando o engenheiro e os demais investidores do prejuízo. Até hoje, esse cara está impune, Dolores, ele está impune, está indo lá. A minha preocupação é o seguinte, eu posso até perder meu dinheiro, beleza? Só que a gente, pessoas de bens, a gente tem que tentar evitar que demais pessoas caiam nesse golpe, você está entendendo? Outros pais de família. Então, assim, a polícia tem que pôr a mão num cara desse, você concorda? Só que eu sei que foi mais de um milhão. A revolta das supostas vítimas é que, apesar das denúncias terem sido registradas na Polícia Civil no início do ano, até hoje o inquérito não foi concluído. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Consumidor de Goiânia. Nós já ouvimos, identificamos algumas vítimas, todas elas relatam algo muito parecido, o mesmo tipo de prejuízo. Até o momento, não há mandado de prisão contra os investigados. Até porque as investigações precisam avançar ainda um pouco mais, e a gente tem algumas notícias de que o investigado e a sua companheira, que também é investigada, não estão mais aqui em Goiânia e não estão mais em Goiás. De qualquer forma, o procedimento está tendo sequência e, nas próximas semanas, ele deve ser remetido ao Poder Judiciário. Enquanto Jean e Vanessa seguem desaparecidos, quem acreditou no negócio criado por eles, sofrem para reparar os prejuízos. A dona da sala, alugada para o casal e que perdeu 600 mil reais do negócio, afirma que teve que vender imóveis para devolver o dinheiro para parentes e amigos. Estou pagando, perdi o imóvel, mas tudo bem. Estou pagando, porque eu pago até hoje, juro para as pessoas. Já o engenheiro agrônomo teve que vender a casa da família para pagar o empréstimo que fez e hoje mora de aluguel. Sim, jogou no aluguel por causa da história, da história. E acabou com o patrimônio, o único patrimônio que eu tinha na vida, além do meu carro, era essa casa, né? E... complicado. E assim, eu fui uma das várias pessoas que ele deu o golpe, entendeu? Um cara que deu um golpe num tanto de gente, prejudicou tanto a família, não pode estar solto aí na sociedade, correndo risco de dar golpe em outras pessoas, você está entendendo? Então, assim, é difícil, cara, porque a gente trabalha honestamente, pai de família igual eu, fiquei sem a minha casa por causa de um cara desse. Então, assim, é... cara, é o sentimento de impunidade, sabe? Porque esse país nosso, bandido solto. Então, assim, eu vou fazer um pouco mais de uma coisa que eu fiz,